Olha, vamos falar agora do Hospital Bezerra de Menezes, em São José do Rio Preto, que está passando por um momento muito difícil, né? É que por dia, por pessoa, eles estão tendo uma diferença de mais de R$ 100,00 de custo do que é repassado pela tabela SUS. Eles gastam aqui e a tabela está colocando o gasto aqui, né? Então, eles estão gastando acima do que estão recebendo pelo SUS. Isso daí já é um problema antigo, não é de hoje, mas agora as condições do hospital, né? Estão bastante difíceis, é preciso aí ajuda por parte até da comunidade. A Joyce Cremonese tem informações pra gente. Joyce, é com você. Sandro, como você estava falando, né? Essa diferença, né? De mais de R$ 100,00, R$ 107,00, que o hospital precisa correr atrás aí de parcerias pra conseguir bancar, então, esse valor por paciente por dia internado. Pra gente ter uma ideia, são mais de 160 leitos, mais de 18 emergenciais. E o hospital Bezerra de Menezes atende, Sandro, 31 municípios. E a Miss Lene, que é administradora, já falou pra mim que os municípios não ajudam não, viu? Vou conversar com ela agora mais um pouquinho. Miss Lene, então, explica pra gente, né? Como que o hospital Bezerra de Menezes, que atende mais de 30 municípios, 15 mil atendimentos só na emergência em um ano, se mantém? Bom dia. Bom dia. O hospital, ele tem um contrato, né? Ele tem um contrato com a Secretaria Municipal de Saúde. E nesse contrato, contempla a diária SUS e contempla o atendimento de emergência, tá? Então, o SUS, ele faz um repasse dessa diária. E a Secretaria Municipal, ela faz um aditivo, né? A Secretaria, ela também contribui com a parte dela nesses atendimentos. Ela consegue manter a emergência psiquiátrica aqui no hospital, atendendo todos esses municípios, né? Então, esse é o nosso contrato via SUS, é a nossa fonte de renda via SUS, né? A gente tem a ajuda do município e tem também a ajuda do Ministério da Saúde através do SUS. E a gente tem os atendimentos de convênio particular, que é uma pequena parcela, mas também que ajuda aí nas nossas receitas. E a gente tem o setor de arrecadação. O setor de arrecadação, ele vem a cada ano perdendo um pouco dos seus contribuintes, né? A gente vê que com a era da tecnologia, as pessoas perderam esse elo do telefone fixo, né? Então, a gente começou a perder os nossos contribuintes. Porém, hoje nós estamos aí melhorando essa parte para poder conseguir arrecadar e arrebanhar essas pessoas mais jovens para que elas possam também ser contribuintes. Então, a gente atende via WhatsApp, a gente atende via e-mail, telefone, celular, enfim. As pessoas que ligam até vocês, até as pessoas, né? Até a sociedade, até a população em nome do hospital é porque realmente a gente tem o setor de arrecadação. E esse setor de arrecadação, ele busca completar esse déficit que é ocasionado diariamente nesses atendimentos, nos atendimentos do serviço que a gente presta para esses pacientes. E quem quiser contribuir a essa hora, Miss Lene, como que tem que fazer? Então, quem quiser contribuir, a gente tem duas formas. A gente tem o setor de arrecadação, que a pessoa pode ser um contribuinte, né? Ela pode ser um contribuinte mensal, que vocês vão deixar aí o acesso, o telefone, o contato. Pode ligar aqui, conversar com o setor de arrecadação. Ele vai abrir uma ficha de contribuinte e ele vai estar mensalmente buscando esse dinheiro na sua casa, ou via Pix, enfim, da maneira que seja melhor para o contribuinte. E a gente também tem hoje um projeto, que é a Nota Fiscal Paulista, que a pessoa pode entrar lá no site da Nota Fiscal Paulista, escolher a instituição que ele queira doar, né? Ah, eu quero doar para o Hospital Bezerra. Ele vai lá e escolhe o Hospital Bezerra, doutor Adolfo Bezerra de Meneção Zé do Impreto. E toda vez que ele fizer uma compra no seu CPF, ele vai conseguir doar, e não o dinheiro dele, é um dinheiro que ia para o governo, ele vai conseguir encaminhar para o Hospital Bezerra. Tá certo, Mislene. Olha, muito obrigada, viu, pelas informações. E, Sandro, é a primeira vez, viu, que eu entro aqui no Hospital Bezerra de Menezes. Eu estou, assim, extasiada com o atendimento e todos os serviços que eles prestam aqui. Fica esse convite para a população. Se você não conhece, vem aqui conhecer. E o telefone é o 4009-7799. A gente colocou aí também a chave Pix para quem quiser agora aproveitar e fazer essa doação, já que o seu hospital atende tanta gente, a gente sabe, né? A gente que está indo no jornalismo sabe a quantidade de pessoas que enfrentam problemas de saúde mental vem aumentando a cada ano. É, eu já estive aí algumas vezes fazendo reportagens e, realmente, é muito importante o trabalho deles. É um envolvimento, realmente, de todos os profissionais que estão aí, né? E uma área tão necessitada, hoje em dia, principalmente, entre a sociedade. Então, vamos ajudar, gente. Enquanto a gente luta, que a gente fala, para ter uma nova realidade. Porque essa questão do repasse SUS, né? Motivo de questionamento de Santas Casas e de outros hospitais que dependem da verba pública, isso daí tem que ser mudado, realmente, tem que ser atualizado, porque senão os hospitais não vão conseguir. Se não fossem essas ajudas extras, os hospitais já teriam fechado. E a área médica, a saúde, é o que o povo brasileiro precisa e a gente precisa evoluir. Por isso, a nossa briga aqui. Tá bom? Boa sorte aí para o pessoal do hospital, né? E a gente está aqui, né, defendendo eles e lutando, realmente, para que eles consigam manter aí o atendimento com dignidade. Muito obrigado, Joyce Cremonese, ao vivo aqui no SBT Interior.